Opa! Atenção, olha lá o Cruzeiro descendo na direita, cruzamento na boca do gol! G. Emerson contra Caixa! 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 Do Cruzeiro! G. Emerson contra os 40 minutos da etapa complementar! G. Emerson contra o William, que participou muito do jogo! O ala da direita, Celeste, meteu na boca do gol! O G. Emerson chegou preocupado, ansioso e acabou ele mesmo fazendo serviço e jogou para o fundo do Marmante! G. Emerson tentou evitar a chegada Celeste e mete de cabeça contra o seu patrimônio! Um para o Cruzeiro! Zero para o Atlético aos 40! Daí o Minutos da etapa derradeira! O detalhe...